Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Do homem espiritualizado e do... Por exemplo, bola, o que é Deus para você, bola? Cara, eu não sei te dizer, é uma coisa minha, não sei explicar Eu só vivo, ainda bem, porque o cara que acha e consegue explicar Deus, não conhece Deus É uma coisa minha, eu não sei explicar, eu vivo Deus, tipo isso Ah, Deus é Olha a minha camisa aqui, Deus não existe Ele é, perfeito, perfeito Esse Deus que existe não é Deus Esse Deus da filosofia, Deus da teologia, Deus que fica sendo procurado por aí, não é Deus Porque o Deus que é Deus, porque o Deus que é Deus não faz parte de nada detectável, estudável, mensurável, achável Porque se Deus fosse algo a ser detectado, ele não seria Deus, ele seria uma criatura no cosmos Podia ser o Zeus, o mais poderoso, mas Deus não Deus é espírito, Jesus disse E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Então essa designação, eu vou provar que Deus existe, isso é para coisa de burro Porque um cara que seja minimamente inteligente sabe que Deus não existe Deus é Deus é Todas as coisas existem nele Mas ele não é as coisas que existem Ele está fora de tudo que seja detectável, explicável, filosofável, teologizável, elucubrável, racionalizável Tudo isso para A própria física vai, 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 vai Chega no Big Bang e chega naquela ervilha primordial de matéria, espaço, tempo concentrado E não consegue passar dali Não Não passa Não consegue passar dali Está aí uma coisa que é difícil mesmo É, não passa Não passa dali, não passa E agora, aquilo ali não é só porque é uma concentração que não é nada Está tudo ali dentro Tudo Todos os mundos, os cosmos, os universos paralelos estão ali e aquilo não é Deus ainda Aquilo é uma partícula desse Criador invisível, inacessível, indisponível para a presunção humana Que se revela a quem ele quer, como ele quer Exato E a cada um Perfeito Conforme cada um vai discernindo De modo que, graças a Deus, você não caiu na armadilha de tentar definir Deus É, mas não sei mesmo Deus é aquele que te ama, que te habita, que te quer Perfeito Deus é amor Quanto mais você se encher de amor É isso aí Mais você vai se encher de Deus É isso aí Para tomar dinheiro e para fazer política e para controlar a mente fraca da maioria da humanidade Porque o mundo só guerreia por dinheiro, por território Por poder Por poder e por religião Por tudo E a religião foi um dos maiores propulsores de guerra na história humana Até o dia de hoje Quanto mais você conhece história E eu conheço um pouquinho Eu ia te pegar lá das comunidades primevas de 50 mil anos atrás Tudo aconteceu por causa de religião e poder Tudo Tudo A organização do ser humano A forma como o homem se organiza é confuso Sabe, a relação humana eu acho que é o maior desafio da humanidade Às vezes A gente está falando aqui de Rússia e de Ucrânia Não precisa Caim matou a Belca Dentro de casa Não tinha ninguém O inferno está acontecendo Não tinha ninguém Entre duas pessoas Não tinha ninguém Às vezes eu digo que são de pequenas coisas E não é só isso não São de pequeníssimas coisas que Hecatombes extraordinárias acontecem É o cara frustrado Elas nascem de regiões mínimas Por que os Estados Unidos do George W. Bush foi para o Iraque Sabendo que não havia armas químicas Sabendo de tudo Sabendo que o Bin Laden não estava lá porque ele e o Saddam Hussein se odiavam Mas por que ele invadiu o Iraque? Porque era a única maneira de dar uma resposta imediata ao 11 de setembro Sim Os membros do Conselho de Pastores nos Estados Unidos O pessoal faz lá um tal de prayer breakfast com o presidente todo ano Eles têm um poder enorme Porque eles tinham o poder de definir as eleições Então todo mundo queria agradar esse pessoal Eles são todos ultra, super conservadores Então o que podia agradar mais? Eles iam definir se podiam votar ou não Casamento gay nos Estados Unidos Naquele período os evangélicos estavam loucos Loucos, dizendo não aprove isso Então em troca de não aprovar Eles deram um backup para o presidente mandar soldados para o Iraque Aí você vai ver o que está por trás daquilo O pinto, a pepeca e a rosquinha Tic-a-da-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a-dic-a